A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, N, O, P, Q, C, R, S, P, U, V, X, V, V A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, V, X, V, V A, T, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, N, O, P, T R, S, P, U, V, X, I, Z A, T, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, N, O, P, T R, S, P, U, V, X, I, Z Qual tabeta eu aprendi? Jesus me deu sacerdoria Angelinhas eu vou usar De noite, noite e dia Então vamos lá, gente! Joga F F U F Quando é que se lê? Jesus! Jesus! Tá lindo, pelo Deus, de B, O, M, tudo de bom! A, T, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, N, O, P, T R, S, P, U, V, X, I, Z A, T, C, D, E, F, G, H, I, J, L, I, M, N, O, P, T R, S, P, U, V, X, I, Z A, P, C, D, E, F, G, H Ei, é, você mesmo! Se tem algo que você não deve esquecer É que você é muito especial Principalmente aos olhos do nosso pai Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O teu cabelo A cor de sua pele E o tamanho do pé Altura, peso, medidas Braço, perna e barriga Bem assim como é O seu cabelo A cor de sua pele O tamanho do pé Altura, peso, medidas Na perna e barriga Bem assim como é Você foi criado Foi separado Pra servir a Deus Do jeito que você é Insubstituível Você é incrível Só precisa ter fé Por isso um apelido Não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido Se for um carinho Do seu coração É! Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O seu nariz Moca, sobrancelha Queixo, peste e orelha A cor dos seus olhos Ele não ensaiou Tudo fez de primeira O seu nariz Moca, sobrancelha Queixo, peste e orelha A cor dos seus olhos Ele não ensaiou Tudo fez de primeira Você foi criado Foi separado Pra servir a Deus Do jeito que você é Insubstituível Você é incrível Só precisa ter fé Pois um apelido Não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido Se for um carinho Do seu coração Você é especial Não existe outro igual A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, M, O, P, Q, R, S, E, V, X, E, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, I, M, N, O, P, Q, R, S, P, como é te viver? Vai lá, Miki! Eu já aprendi! Eu já aprendi música pra você, afabeto e a mãe de música.